Fala pessoal, nós estamos aonde, chefe? Cailleiras! Pra quê? Pra amassar um gordinho. Amassar não, né? Vamos fazer a palavra mesmo. Vou moer ele. Porque ele veio de BH, ele vai voltar pra BH andando. Ele veio de avião, mas ele vai voltar andando. Boa! É só você me falar o número da Mega Senna. Você já tá acertando? Parece que você tá adivinhando. Você me desafiou, irmão. E quando eu sou desafiado, eu ganho sempre. É poucas palavras, só isso mesmo. Não tem que correr atrás, não. Já vim de BH, é poucas ideias. Tem criança assistindo, gente. Vamos... Não, não, não quero saber não. Vamos começar logo esse desafio. Calma aí, antes como que vai ser? Explica aí. 10 faltas de cada lado. 10. 10 faltas de cada lado. Eu, sei que não perco. Eu apostei com ele por fora. Se ele fizesse 6 gols de 20, eu pagava 20 cestas básicas. E aí, gordinho? Vamos pro desafio, gente. Então vamos pro desafio. Confere aí. Antes que coisa, deixa o like. Já se inscreve no canal. E mandem sua resenha aí que a gente vai ler durante o programa. Fechou? Então, ó. Por favor. Vamos lá, produção. Corta pra 18 e vamos ver o que vai levar melhor. Fala, pessoal. Aqui é o Felipe Canhoto. Vulgo World no assunto. Só tô aqui porque o que acontece? A gente teve... Quem assistiu a live sabe que a gente teve um problema na live. Aonde os equipamentos superaqueceram. Quando o equipamento superaquece, o que acontece? Eles começam a travar. Então a live começou a travar muito e meio que quem tava assistindo ao vivo não conseguiu acompanhar. Só que graças a Deus o que a gente fez? A gente gravou essas imagens do drone. Então as imagens no drone ficou da hora. O que que eu fiz? Eu baixei a live, reeditei, tirei tudo que não dá pra assistir. E o que realmente foi igual. A gente colocou as imagens do drone. Então você vai conseguir acompanhar aí os melhores momentos. A única coisa que não deu pra salvar foi o áudio. Então eu peço perdão pra vocês. Porque realmente foi um problema do calor. Tá? Que superaqueceu tudo. Então o áudio muitas vezes vai estar estourado. Mas o que a gente deixou aqui com o áudio. Dá pra entender. Porque a gente tratou esse áudio. Colocou alguns efeitos. Pra dar uma comprimida nesse chiado aí. E você conseguir entender o que tá acontecendo. Mas é isso. Então como o nosso compromisso é com o seu entretenimento. Pra que você curta aí o vídeo. A gente conseguiu colocar graças a Deus. Vai dar pra você ver os gols. Como que foi o desafio. E ver como que o Assunção amassou o Bravo Gordinho. Então por favor mano. Deixa o like aí. Compartilha esse vídeo. Deixa um comentário. Pedimos perdão. Tá bom? Então na próxima vez que tiver calor. A gente não vai fazer live. A gente vai fazer gravado. Tá? Mas a gente tem um compromisso com você. Que é te oferecer uma qualidade. A melhor qualidade possível. Infelizmente não aconteceu na live. Mas vai acontecer agora. Então confere aí os melhores momentos. Entre Bravo Gordinho e Marcos Assunção. Tamo junto. Vamos lá. Marcos Assunção pra bola. Vamos lá. Ai. Ai. Vamos lá. Alguém. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Por que você tá abrindo as pedras? Cara já vi. Vai. Vai. Eu acho que ele não viu os vídeos dos gols. Eu também acho que não. Ele não sabe nem quem você é na verdade. Põe o seu irmão lá, ué Põe o seu irmão lá, ué Você puxa saco, ué Deixa de ser puxa saco, ué Você trouxe família? Você tá com medo? Você não tem gulhão pra vir sozinho não? Você não tem peito não? Ah, trouxe família pra torcer, pra ponete Pera aí, rapidinho, pera aí Pera aí Já tô com uns 15, já cê rebatei Gente! Compação de ovo, bicho Eu fiz o chute, hein Não vai ver a novela pra você bater? Como é que é? Do jeito que você tá, não vai ver a sessão da tarde Mas você faz a bola rápido, senhor Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Porra! Pera aí Vocês estão vendo que eu estou zoando um pouquinho com ele, né? Quando ele empata, eu faço outro gol. Quando ele empata, eu faço outro gol. Então é isso aí. 10x10, 3x2, correto? Vamos mudar para lá. É para lá! Eu começo ou você começa? Pode ir. Fechou. Já até sei o que você vai fazer. Obrigado, Ana. Estou contigo. Quatro. Vamos, gordinho. Agora está começando. Agora faz aí. Faz com o guia aí. Vai, Ana. Pelo amor de Deus. Grande, gordinho. Olha o que é, velho. Quatro. 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 Três. 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 Vamos lá. Aí. Quatro. Amor de Deus. Com o guia. A CIDADE NO BRASIL 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 CO support A CIDADE NO BRASIL FIM DELab Ah mas Como que né G Eu vou escolher a instituição que você vai dar as 20 cestas básicas, a comunidade, o brabo gordinho vai estar entregando as 20 cestas básicas, beleza? E o próximo desafio lá em BH, beleza? Vocês, galera, vocês já sabiam quem ia ganhar, né? Porque, ó, perder pra isso aqui, onde ele quiser. Ó, e no próximo, vou fazer o seguinte, eu vou levar meu filho, meu filho tá com o tornozelo operado, ele não pôde, mas era ele que ia bater com ele. No próximo vai ser meu filho. Você deixa, tá? Chegou, eu sou o gordinho de trabalho pra você, ué. Vou levar meu filho pra eu jogar com você, eu vou ficar só olhando. Vai passar outra vergonha, tal pai e tal filho. E valendo mais 20 cestas básicas, né, gente? Sempre vai ter alguma coisa pra comunidade. E a gente vai estar postando aí a comunidade que a gente vai entregar aí, beleza? E outra coisa, a partir de janeiro esse projeto vai estar lançado aí, mas só que a gente, eu e ele, vai trazer um convidado. Ah, ele já quer jogar comigo, beleza? É. É, se você não pode encontrar, se juntos. Aí, é. Beleza? Pode encontrar eu? Então, a parte com eu. Então, a parte com o janeiro, um convidado. Dois. Dois convidados. O batedor e o goleiro. Ó, a goleira. Posso perguntar uma coisa? Eu não tô na minha zona de conforto. Conforto? Conforto? Eu sou desse tamanho aqui, o gol é gigantesco. Parabéns pro Dica, tá pra caramba, baita goleira. Eu queria um desse no footside pra eu poder participar, entendeu? Gente. Mas a falta no footside tem que ser sem barreira, né? Sem barreira. Eu não quero barreira. Olha, Gisele, jogou você no lixo. É. Ela tá falando que o seu chute sem barreira. Não, é que no footside com barreira não dá, né? Não dá. Não, eu não quero barreira. Chute direto. Quem sabe, quem sabe, pode ser lá em Londrina o próximo, o terceiro, porque a gente vai fazer três. Foi um aqui, um em BH, o terceiro vai ser em outra cidade que a gente não vai desvendar agora. Gui, ó, esse aqui é o goleiro do Colorado, sub-20, tá sempre disponível quando eu chamo. Geléia, obrigado aí pelo Geléia. Puxa saco, babaouro. Secretário de esporte aqui, pra mim é o secretário de esporte. Puxa saco, babaouro. Secretário de esporte que liberou o Gui aqui. Moleque do bem, goleiro bom. Fala aí sua rede social, pras pessoas te seguirem. Já, rapaziada, arroba g.siqueira. Arroba g.siqueira, goleirão do Colorado. Ana, sua rede social? É Ana Luíza C22. É isso aí, nossa goleira também. Gente, espero que vocês tenham gostado. E ela tá falando de footside, porque ela é goleira da seleção brasileira de footside, tá? Aqui é difícil, entendeu? Mas no meu golzinho, pode vir sem barreiras, sem coisa, sem nada. Ó, bichinha danada, hein? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês sabiam o que ia acontecer, né? Não tinha como, não. Não aconteceu isso. Eu jamais decepciono vocês. Jamais. É o do jeito que você falando assim, o senhor acertou os 10 chutes. E eu fiz nada, né? 8. Ah, que não sei o quê, bárbara. 8. Para, senhor. Quanto foi? Gente. 8 a quanto? 8 a 5. Uai, 8. Você não conseguiu? 6, você não conseguiu? 6 em mim. Gente. Olha aí, olha, ó. Ele tem um 6 nela. Se tá o Gui, ele não faz nenhum. Mas o 6 tinha como pegar. Se tivesse, eu tinha pegado. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Você aqui, eu confio. Você fez um aí. Vamos lá. Gente, vamos lá. Mais um pouquinho só. Um pouquinho. Eu não quero bater. Eu não quero bater. Eu te dou 5 chutes para você fazer 2 gols nele. Eu pago 50 a cesta básica. Mas se você perdesse, paga mais 20. Quantos? 20. Eu pago 50. Eu pago mais 20. Eu tenho que fazer 2 gols. Você já perdeu 20. Você tem de 5, você tem que fazer 2. Por que 2? Vai dar? Você viu? Um gol você faz. Fechado. De 5, você tem que fazer 1. Fecha. Bora. Era para acabar a live, mas vamos lá. É gol. Não importa onde for o gol. É gol. Um gol. Dois gols. Não. Dois. Não. Dois. Não recua, não. Dois gols. Vai. Coloca mais 20. Você está básica. Pode ir. Pode ir. Coloca mais 20. Vai. Pode ir lá. Não dá. Ó. Ele tem de 5 chutes para fazer um gol no meu goleiro. Eu não quero bater. É para ajudar. Ele já tem 20. A comunidade vai se beneficiar com mais de 50 ou 50 a cesta das minhas. Hã? Ele tem que fazer um gol de 5 chutes. Eu vou enxergar. Mãe, mas eu dou uma colher de chá para ele. Eu sei que ele é ruim. Ele é ruim. Ele não acerta. Ele tem 6 chutes. Ele tem 4 chutes. É um bom chute, irmão! É um bom chute, fazemos um gol! Essa eu não quero, não, não, eu quero abençoar, eu quero perder, sou louco, sou atalha, eu fico meio abençoado aqui. Ei, ei, não passou, não passou, não passou, calma, calma, vem cá, vem cá, ele, espera aí, espera aí, vem cá, vem cá, rapaziada, nem o wi-fi, nem aquela agulha mais fininha passou aqui, olha só, olha só, agora eu quero ver se você tem personalidade para falar comigo, de 5 eu faço 1. Não, vamos para o meu goleiro, que esse goleiro é seu, vamos lá e pegar, olha aí, eu quero seu personalidade. Eu vou te dar 10 em 1 lá, com o meu goleiro, eu vou te dar 10 em 1, com o meu goleiro, 10 chutes, meu goleiro, Thiago, Thiago, 10 chutes para a solução para fazer, com o meu goleiro, ele é seu, oi, o cara tá louco, oi, obrigado, quando a gente vai ter que ter entregar, eu quero que você esteja, galera, se tiver treino, eu quero que você libere ele, porque ele vai entregar cesta junto com o meu, eu tenho peito, eu tenho peito, é 10 para fazer 1, é não, não é sim, não é não, é não, ele vai fazer a metade, você tá puxando o céu, ele não passou nem o wi-fi não, olha, olha, sei lá, aí, galera, galera, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ó, ele bebe 40 cestas base, 40, meu goleirão aqui, ó, esse aqui vai para o BH comigo, beleza, é ele que vai, eu vou pagar a passagem, ele vai comigo, beleza, no dia o geleia vai liberar ele, que ele vai comigo, tá liberado, vai comigo, eu vou pagar a passagem, o hotel, para a gente ficar lá e a gente vai, gente, ó, eu tenho, eu tenho, ó, vocês, vocês sabem que eu nunca decepciono, 10 chutes para fazer 1 gol, mas e essa são, a loucura, você vê a loucura do homem, como é que foi o desafio, como é que foi, como é que desafio, conta aí, que desafio, você acha que foi legal de 5 chutes, você não fez 1 gol, você acha legal isso? Não, nosso desafio, ruim, porque você é ruim, eu te mexei, ó, se o Gui, ó, se o Gui tá no jogo, você não faz 1 gol, como você não fez o 5, então tá tudo certo, gente, obrigado, Gui, Ana, obrigado, obrigado, gente, Deus abençoe, valeu, galera, tamo junto, esperem os próximos eventos, que vai ser um evento isso aqui, isso aqui que tá surgindo é o quadro, na falta, com Brabo Gordinho e Assunção, ô Marcos Assunção e Brabo Gordinho, a partir de janeiro tamo recebendo convidados, e? Você que acha que bate falta, né? É, porque eu tenho perto pra falar, Marcelinho Carioca já aposentou também, só, e aí? Pode vir, pode vir em Carioca, Pernambucano, o que vier nós tá na praça, nós tá na praça, gente, tchau gente, tchau. Qual é a mulher? Bora filho, tá assim ainda de chinelo?